Ultrafarma apresenta Aprender é o melhor remédio Você já sabe escovar os dentinhos? Adeus sujeirinha, adeus comidinha Entre os dentinhos é preciso escovar De cima, pra baixo, debaixo, pra cima A língua também é preciso escovar Quem faz direitinho tem dentes branquinhos Espanta o mal, aleitua e não fica com carinho E mamãe, não esqueça Produtos de higiene bucal e remédios mais baratos é na Ultrafarma E mamãe, não esqueça